Olá, maravilindas do meu coração! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Brechó Casa de Mãe. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu me chamo Elis. Estamos aqui com o canal Brechó Casa de Mãe. O Brechó Casa de Mãe é um brechó online. Nós fazemos reviews para todo o Brasil. Então, se você gosta de roupa de brechó, gosta de roupa diferenciada, de qualidade, você está no lugar certo, viu? Já fica aqui com a gente desde o comecinho do vídeo até o final, porque está recheado de peças maravilhosas. Uma mais linda do que a outra. E garimpada aí com muito amor e cuidado, para que chegue aí na sua casa e você fique muito feliz com as suas peças. Como que funciona para você estar fazendo a reserva das peças? Eu vou estar falando a numeração da peça, tá? A peça que você gostar, você vai enviar no meu WhatsApp, que eu vou deixar em algum cantinho aqui do vídeo, me dizendo qual o número da peça que você quer fazer a reserva, ou pode ser o print também. A reserva é feita por ordem de chamada, quem for me chamando primeiro eu vou fazendo a reserva, e a reserva também é feita mediante a pagamento. O pagamento tem que estar sendo feito no mesmo dia da reserva, ou no máximo no dia seguinte, para você garantir a sua peça escolhida aí com muito carinho. A reserva da peça é feita por ordem de chamada, quem for me chamando primeiro eu vou fazendo a reserva, e a reserva também é feita mediante a pagamento, tá? O pagamento tem que estar sendo feito no ato da reserva, ou no máximo no dia seguinte, para você garantir aquela peça linda, maravilhosa, que você fez o garimpo. Gente, aí como que vocês estão? Que delícia, está mais um vídeo aqui com vocês. Muita roupa linda, já pode ficar desde o comecinho até o final, que vai valer muito a pena, tá bom? E a gente trabalha também com o sistema de sacolinha. Acabei esquecendo aqui de falar para vocês, que é muito bacana. Você tem a oportunidade aí de estar garimpando várias peças, a gente deixa guardadinha na sua sacolinha, você fez o garimpo, a gente guarda na sua sacolinha, fechadinha com o seu nome, tudo bonitinho, para que no próximo vídeo você tenha a oportunidade de garimpar mais peças, e aí a gente faz o envio, tá bom? Não precisa estar fazendo o envio toda vez que você garimpar a peça. A gente guarda para você, dessa forma você economiza no frete, e garimpa mais peças lindas para a gente fazer o envio de uma vez só. Então, super mega compensa. Gente, aí, vamos começar com a primeira peça de hoje? A primeira peça de hoje é uma blusa maravilinda. A cor, então, nem se fala, né, gente? É uma peça incrível. O tecido toda em viscolinho, manga longa, super mega elegante. Ela tem os botõezinhos aqui, todo lindo, que dá todo charme. Esses botões ficam na parte de trás da peça, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês, ela é dessa marca bem top aqui, ó, ela é um tamanho M, tá? É uma peça linda que você pode usar tanto com uma calça jeans, com uma saia, você pode usar com uma calça de alfaiataria para você trabalhar também, fica super linda. É uma cor que combina com várias cores de roupa, né? Então, você consegue fazer vários looks maravilhosos com essa peça. Um tecido bem gostoso, um biscolhinho de ótima qualidade, gente, vale muito a pena. Ele é maravilhosa, linda e muito elegante essa peça. Ela tem aqui também o botãozinho na manga, que dá todo charme e diferença aí no look. Fica linda com uma calça jeans também. Peça número 1, ela vai de 96 a 100 de busto e ela dá 36 reais essa blusa maravilhosa. Vai vestir aí um tamanho M, tá? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 2 de hoje. Gente, a peça número 2 de hoje é uma calça jeans maravilhosa que não pode faltar nos nossos garimpos, né? É uma peça muito linda, muito corinha. É um black jeans que é maravilhoso, que combina com tudo. É um black jeans, tá, gente? Da marca Luigi Bertoli. Uma marca muito top que eu gosto bastante. Tem bolsinho funcional tanto na parte da frente, bolsinho funcional na parte de trás. É um corte skinny, tá? É um corte mais sequinho. Ela vai vestir aí um tamanho 38. Tá vendo, ó? Tamanho 38. Maravilhosa, gente. Tá super nova, super conservada, como você pode ver aí. De ótima qualidade. Um jeans bem gostoso com elastano. Vale muito a pena. Ela tem a barrinha toda desfiada, super moderna para você usar com sapatênis, para você usar uma bota de cano curto. Vai ficar linda também. É... Sapatilha. Então, você consegue usar de várias formas essa calça. Gente, vale muito a pena. Uma peça incrível para você arrasar aí nos seus looks. Olha o botão que lindo. Peça número 2. Ela vai de 76, 82 de cintura, de quadril, de 93 a 97, comprimento 96. E ela dá 40 reais essa calça jeans em perfeito estado. Gente, vale muito, muito a pena. Tamanho 38. Peça número 2, tá? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 3 de hoje. Gente, a peça número 3 de hoje é uma peça linda também, maravilhosa, super mega coringa, uma peça que nunca sai de moda, super atemporal, né? Que é a estampa de animal print. E esse aqui, ele é um blazer com uma estampa de animal print maravilhoso, todo lindo. Tem um recorde bem lindo mesmo, olha que charme, um comprimento bem bacana também. É uma peça que você consegue fazer com vários looks, tá, gente? É uma peça nova, sem uso, maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Olha que charme esse botãozinho. Pode usar o botãozinho fechado, ou você pode usar, fala que ele é um tamanho GG, mas eu acredito que ele vai vestir melhor aí um tamanho G, tá? Ele tem a manga mais alongada também, fica lindo para você usar aí por cima de um vestido, por cima de uma t-shirt, dá para fazer vários looks maravilhosos com essa peça, gente. Ele tem essa gola toda linda também, ó, uma estampa bem bonita mesmo, uma peça bem bacana para você arrasar em seus looks, tá bom? Peça número 3, ele vai de 102 a 108 de busto, e ele está R$ 39,00, esse blazer lindo, gente. Pode usar fechadinho, vou abrir aqui para vocês verem como que ele fica aberto também, ó, uma peça bem bacana para usar com uma calça alfaiataria, uma saia também fica lindo, né, uma calça jeans, então você vai conseguir aproveitar de várias formas essa peça, muito top mesmo. Vamos agora para a peça número 4 de hoje. Gente, a peça número 4 de hoje é uma peça linda também, maravilhosa, toda charmosa e toda elegante. É uma saia longa da marca Enjoy, tá, gente? Uma marca muito, muito top, que eu gosto muito também. Ela tem essa estampa em alto relevo no próprio tecido da saia, né? Olha como ela é charmosa. Ela tem esse zíper aqui, gente, a coisa mais linda na cor rosa e gold, tá vendo? E ela tem aqui a marca da Enjoy também, escrito Enjoy, ó, tá vendo? É um charme essa peça, gente. Ela tem também a plaquinha da Enjoy aqui atrás, ó. Linda, linda, linda. Vou mostrar para vocês de longe, ó. Ela é uma saia longa, nesse tom de rosê bem bonito mesmo, rosê quase nude, né? Ela tem essa abertura aqui na lateral também, que dá todo o charme e elegância na peça. Tem um caimento perfeito, como vocês podem ver. Ela é forrada também, tá, gente? Ela tem fogo, ó. Não fica transparente. É uma peça para você ter para a vida também, gente. É uma saia muito linda, muito linda, de ótima qualidade. Top, top, top. Eu vou passar a medida dela para vocês, tá bom? Na etiqueta fala que ela é um tamanho M, gente, mas ela é um tamanho M grande. Ela vai vestir no tamanho GG, tá? Eu vou passar as medidas dela para vocês. Peça número é quatro, ela vai de 88 a 96 de cintura, de quadril de 108 a 117, comprimento 110 e ela dá 59 reais. Essa saia longa maravilhosa da marca Enjoy, tá? Se você gostou e é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. É uma peça para você ter para a vida também, gente. Vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número cinco de hoje. Gente, a peça número cinco de hoje é uma blusa toda linda, toda maravilhosa. Eu amei o charme dessa peça, gente. Pensa numa elegância de uma marca que eu gosto bastante também, que é a Infine. Ela é um tamanho 40, é um tamanho M. Ela vem com essa costura aqui toda linda e com esses ilhós aqui que vem com essa fita que transpassa, né? E tem os ilhós aqui também que você pode deixar ele mais fechadinho ou você pode abrir da forma que você preferir. Olha a manga dela que linda, gente. Vem com a costura também com o botãozinho combinando com a mesma cor do ilhós. É um tecido bem gostoso, bem leve, bem fresquinho mesmo. Dá para você fazer várias combinações maravilhosas com essa peça, gente. Tanto com saia, calça jeans, calça de alfaiataria. É um tecido bem gostoso para você ficar o dia todo, para você trabalhar, para você sair. Vale muito a pena. Ela tem essa abertura aqui também, ó. Toda linda e toda elegante na lateral. Está em ótimo estado, tá, gente? Uma peça muito linda com a qualidade incrível também. Peça número 5, ela vai de 92, é 96 de busto e ela está 36 reais. Essa blusa linda, maravilhosa, para você arrasar em seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Gente, a peça número 6 de hoje é um calçado maravilhoso, incrível de lindo, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, super mega coringa, super estiloso. Dá uma olhada nessa peça, gente. Olha a elegância desse sapato. Olha o charme dessa peça. É uma peça aí que você consegue usar com tudo, tanto com calça, vestido, você consegue usar com saia também. Aí ele tem esse bico quadradinho com esse detalhe branco que dá toda elegância. A marca dele é Laura Prado, tá, gente? Uma marca bem top mesmo. Super leve, super confortável. Ele vai calçar em um tamanho 38, tá? Então, se você usar em um tamanho 38, vale muito, muito a pena. Está super novo, super conservado. Uma peça para você arrasar em seus looks, trabalhar, né? Ficar com o seu pezinho aqui super gostoso, super confortável e bem levinho também. Não é aquele calçado que pesa, que te incomoda durante o dia todo. Um salto também com uma altura bem bacana. Então, vale muito a pena, gente. Top demais esse sapato. Peça número 6, ele calça número 38 e ele está 49 reais. Esse sapato lindo, maravilhoso da marca Laura Prado, tá? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vale muito, muito a pena, gente. Um material incrível. Vamos agora para a peça número 7 de hoje. A peça número 7 de hoje é uma camisa toda linda, toda elegante. Eu achei um charme essa camisa, gente, muito bonita mesmo, com um acabamento incrível. Um tecido bem gostoso, é um algodão com elastano. Ela é dessa marca aqui, ó. Ela toda listradinha, ela tem esse detalhe aqui na parte de dentro, né? Vem com esses botões também todo lindo, gente. Olha a elegância o acabamento dessa peça. A manga também super linda, combinando com o detalhe que tem dentro da gola, né? É uma camisa top para você trabalhar, para você sair, para você fazer vários looks lindos com ela, para usar com uma saia também, fica top demais. Tá super nova, gente, super conservada. Uma peça de ótima qualidade para você arrasar nos seus looks, tá bom? Vou passar a medida dela para vocês, muito linda mesmo. Peça número 7, ela vai de 106 a 110 de gosto e ela dá 39 reais. Ela vai vestir um tamanho GG, tá, gente? Essa camisa maravilhosa, top demais. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faça a sua reserva, tá bom? Linda, linda. Vamos agora para a peça número 8 de hoje. Gente, a peça número 8 de hoje é uma saia com essa estampa maravilhosa e esse modelo lindo também. É uma saia toda plissada, tá vendo, gente? Olha que charme. É um tecido bem gostoso, bem levinho mesmo, super mega confortável. Eu achei maravilhosa a combinação dessas cores. O caimento da saia também é muito top. Ela é de elástico na cintura, tá, gente? Então, uma peça muito gostosa, muito confortável para você ficar usando aí o dia todo, de repente, se você está trabalhando ou você vai sair e quer uma peça confortável para você usar, gente, essa saia ela é maravilhosa. Ela vai mexer em um tamanho GG, é uma peça nova, tá tendo a etiquetinha aqui, ela é um tamanho GG. É linda, gente, o caimento perfeito para você arrasar nos seus looks, tá bom? Vou passar a medida dela para vocês. Olha como é linda esse plissado dela aqui, top demais, né? Peça número 8, ela vai de 80 a 98 de cintura, de quadril de 108 a 116, comprimento 73 e ela dá 42 reais, essa saia linda, maravilhosa, para você arrasar nos seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço essa reserva. Vamos agora para a peça número 9 de hoje. Gente, a peça número 9 de hoje é uma blusa toda linda, toda maravilhosa, com esse tom de rosê super mega elegante. Ela é uma blusa da Zara, tá, gente? da Zara, tá vendo? Linda, 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 manga longa, ela tem esse tecido super gostoso, tem um toque acetinado, é como se fosse um plissado também, sabe? Aquele tecido plissado bem bonito e bem elegante. É uma peça muito linda, gente, dá para fazer várias combinações também. Ela tem aqui a parte de baixo um pouco mais curta que a parte das costas, né? É um tecido bem gostoso, um toque geladinho, maravilhoso, gente, muito top, top mesmo, um tecido muito gostoso e muito confortável para você trabalhar, para você sair e arrasar nos seus looks, tá? Uma blusa da Zara muito linda mesmo, nessa cor super mega elegante. Peça número número 9, ela vai de 102 a 111 de busto e ela está 42 reais, essa blusa linda, maravilhosa, da Zara, tá? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 10 de hoje. Gente, a peça número 10 de hoje é um tricô maravilhindo, top, top, top. Dá uma olhada nessa peça, que coisa mais linda, gente, eu amei esse tricô, é de uma marca muito top, super conhecida também. E o tricô, gente, aquele toque gostoso, macio, é uma peça que está super conservada, fala que é um tamanho G, mas eu acredito que ele vai vestir melhor aí no tamanho M, tá? Ele tem esse tom de verde bem bonito, aí ele vem com esse fio de lorex também, não pinica, tá, gente? Pode ficar tranquilo, é uma peça muito gostosa, ele tem um toque macio, super confortável, para você fazer vários looks lindos também, ó, olha que charme, dá para usar com calça, para usar com saia, né, dá para você usar ele por cima de uma camisa, deixar a gola da camisa aparecendo também, fica muito charmoso, uma peça muito elegante mesmo, para você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Vale muito a pena. Peça número 10, ele vai de 92 a 100 de busto, e ele está 36 reais, esse tricô maravilhoso, lindo, 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 se é a sua numeração, já me manda lá para que eu faça a sua reserva, tá bom? Olha que charme, gente, top, né? Vamos agora para a peça número 11 de hoje. Gente, a peça número 11 de hoje é uma camisa toda linda, toda maravilhosa, olha que charme que é essa camisa, gente, linda, né? Dá para você usar como camisa, dá para você usar como jaqueta, né, como uma terceira peça, com uma t-shirt por baixo, por cima de um vestido mais justinho também, fica super linda, vou chegar mais partinho para vocês verem melhor, olha que lindo, o tecido dela é um sarja, tá, gente? Ela vem com esses detalhes aqui, ó, todo bonito, os botões também, bolsinho, muito charmosa, ela vem com esse detalhe aqui que se você quiser fechar aqui também, ó, fica bem bacana, linda, gente, uma peça bem bonita, despojada, que você consegue fazer vários looks aí, tenho certeza que você vai aproveitar muito, muito, muito para usar com uma calça também, uma leg, fica super lindo, um tênis, então você consegue aproveitar de várias formas essa camisa maravilhosa, gente, linda, 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 vou passar a medida dela para vocês, tá bom? Peça número 11, ela vai de 107 a 111 de busto e ela tá 36 reais essa camisa maravilhosa para você arrasar aí nos seus looks, né? Também é uma estampa que nunca sai de moda, sempre tá usando, né, gente? Então, você vai usar muito, muito essa peça, ela tem esse detalhe bem lindo aqui na lateral também, ó, como você pode ver que dá todo charme e elegância na peça, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 12 de hoje. Gente, a peça número 12 de hoje é um tricô todo lindo, todo maravilhoso, dá uma olhada na elegância dessa peça, gente, eu achei a coisa mais rica do mundo, mais linda e super romântico, né? Ele vem com esse fecho aqui, ó, que tem esse brilhinho que dá todo charme, olha a qualidade desse tricô, gente, olha essa linha, o toque, o desenho da trama do tecido, maravilhoso, essa manga toda linda também, um acabamento perfeito, ela é dessa marca aqui, ó, é um tamanho M, tá? Deixa eu mostrar aqui a parte das costas para vocês, olha a lindeza que é essa peça, gente, olha o acabamento da barra também, muito top, né? É uma peça que você consegue usar por cima de vestido, você consegue usar com t-shirt, você consegue usar com uma camisa, então, não vai faltar opção para você usar esse cardiga lindo de tricô, tá gente? Na cor off white, maravilhoso, lindo, 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 peça número 12, ele vai de 90 a 96 de busto e ele tá 42 reais, esse cardiga lindo, maravilhoso, para você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, lindo, lindo, lindo. Vamos agora para a peça número 13 de hoje, gente, a peça número 13 de hoje é uma calça maravilhosa, linda, 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 de uma cor que eu amo também, acho que é uma calça que você consegue fazer várias combinações com várias cores de blusa, fica perfeita também. Essa calça é uma calça nova, tá gente? Na etiqueta aí, maravilhosa, linda, 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 ela tem esse zíper aqui na lateral também, que facilita muito aí na hora de você vestir, ela é uma calça skinny, tá gente? Aquela calça mais justinha, estilo legging mesmo, aquelas calças que a gente veste mais justinha, que fica estilo legging, mas ela tem bastante elastano, é super confortável. Ela vai vestir, gente, um tamanho 38, tá? Então, se você usa um tamanho 38, vale muito a pena, é uma calça linda, maravilhosa, tanto para você usar agora no outono e inverno, também com uma bota, gente, com um tênis, um blazer, um tricô, vai ficar super linda, maravilhosa, vale muito, muito a pena, uma peça de qualidade excelente, vocês podem ver o acabamento perfeito, ó, maravilhosa, top demais. Peça número 13, ela vai de 76, 83 de cintura, de quadril, de 92 a 97, comprimento 102, e ela tá 49 reais, essa calça linda, maravilhosa, pra você arrasar nos seus looks, tá bom? aqui na parte de trás ele é um bolsinho fake, ó, não tem bolso, fica linda no corpo, gente, vai super bem, se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 14 de hoje, gente, a peça número 14 de hoje é uma blusa linda também, maravilhosa, de uma marca que eu gosto muito, que é a Marfino, ela é um tamanho M, ó, da Marfino, é uma peça nova, sem uso, tá, gente? Ela vem com essa estampa linda, que eu amei, esse fundo preto com estampa de folhagem, fica maravilhoso, aqui na parte da frente ela é estampada, aqui na parte de trás ela é lisa, que dá todo o contraste com a manga, né? E para deixar a peça mais linda ainda, gente, ela tem esses botõezinhos aqui, ó, na lateral, tá vendo, ó, que dá todo o charme e elegância na peça, e tem essa abertura aqui também, que dá um conforto para a gente usar e ficar mais confortável, né? É uma t-shirt linda, gente, vale muito a pena, é uma peça de uma qualidade incrível, eu tenho certeza que você vai arrasar em seus looks com ela, olha que linda que é, maravilhosa, né? Peça número 14, ela vai de 96 a 102 de gosto e ela tá 39 reais, essa t-shirt linda, gente, top demais, se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Linda, linda, linda e super fresquinha. Vamos agora para a peça número 15 de hoje, gente, a peça número 15 de hoje é um vestido todo lindo, todo elegante, pensa naquele pretinho básico, gente, que toda mulher tem que ter aí no seu armário, né? Na hora que a gente precisa, a gente vai lá correndo, já pega e já veste, já sai aí toda linda e elegante, né? Esse vestido, ele é maravilhoso, gente, é uma peça nova, sem uso, ele tem essa manga aqui toda linda, toda diferenciada, que fica lindo na hora que a gente veste, eu achei um arraso, maravilhoso, top demais, ele tem também, ó, a parte aqui, é um comprimento, deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês terem uma ideia, tá vendo? Ele fica um pouco abaixo do joelho, e aí ele tem esse detalhe aqui na barra, que é o mesmo detalhe que ele tem na manga, tá? Então, dá todo o charme e elegância na hora que a gente veste, ele vai vestir aí um tamanho M, é uma peça maravilhosa, linda, 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 que eu tenho certeza que você vai arrasar aí, gente, é top demais, o tecido dele é uma malha crepe, tá? Tem bastante elastano, é super confortável, muito lindo, e muito elegante também, como você pode ver, olha o charme e elegância dessa peça, gente, é top demais, né? Vou passar a medida dele para vocês, é uma peça nova. Peça número 15, ele vai de 92 a 97 de busto, de cintura, de 76 a 90, de quadril, de 96 a 103, de comprimento 108, e ele está 59 reais, esse vestido lindo, maravilhoso, para você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 16 de hoje. Gente, a peça número 16 de hoje é uma peça linda, maravilhosa, e mega elegante, gente, dá uma olhada nessa sandália, maravilhosa, com a estampa de animal print, né, gente? Uma estampa aí top demais, que é a piton, super linda, super coringa, que também nunca sai de moda, é da Mundial, tá, gente? Uma qualidade incrível, ela está nova, praticamente nova essa sandália, gente, se foi usada foi muito pouco, porque ela está em perfeito estado, ela vem com a fivelinha aqui que você pode regular aí no seu pé, tá? Conforme você calça, olha a lindeza, gente, fica tão linda, tão linda na hora que a gente calça, que eu amei, eu fiquei encantada por ela, não é pesada, tá? Uma sandália super leve, tem esse salto bloco maravilhoso, todo lindo, que dá um conforto muito bom na hora que a gente calça, né? Olha que charme, gente, é muita lindeza numa peça só, né? Você pode usar com vestido, você pode usar com saia, você pode usar com calça, também fica super linda, gente, é uma peça muito top com vestido, então nem se fala, né? Ela é, gente, um tamanho 37, mas ela vai calçar melhor aí no tamanho 36, tá? Porque eu uso 36 e pra mim ela ficou perfeita, então assim, com certeza ela vai calçar melhor aí no tamanho 36, se você calça no tamanho 36, vale muito a pena, é uma peça maravilhosa pra você ter e pra vida também, gente, uma qualidade incrível. Peça número 16, ela vai calçar no tamanho 36 e ela tá 49 reais, essa sandália linda, maravilhosa, pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom? fica linda no pé, gente, calça super bem e é muito confortável também. Vamos agora para a peça número 17 de hoje. Gente, a peça número 17 de hoje é um tricô também, maravilhoso, top demais, gente, encantador, como vocês podem ver, com essa estampa linda, maravilhosa de animal print, olha a lindeza dessa peça, gente, é muito top, né? É um tricô super confortável, bem macio, ele vai mexer em um tamanho G, gente, lindo, 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 uma qualidade incrível também, pra você fazer vários looks, né, pra você usar tanto com uma camisa, deixar a gola aparecendo também e ficar linda, ou se tiver mais frio, uma gola alta também, uma gola alta off white, uma gola alta preta, vai ficar linda, ou pra você jogar um casaco mais quentinho por cima também, vale muito, muito a pena, gente, olha a lindeza dessa peça, é incrível, né? Muito linda mesmo, tenho certeza que você vai aproveitar muito, ela tem bastante elastano, é super mega confortável, peça número 17, ela vai de 100 a 106 de busto e ela tá 42 reais, esse tricô lindo, gente, maravilhoso, pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 18 de hoje, gente, a peça número 18 de hoje é uma calça maravilinda, top, top demais, pensa numa peça gostosa, gente, pensa num conforto que tem essa peça, ela já vem com cinto, né, que é costurado na própria calça mesmo, tá vendo? Ela vem com essa fivela encapada com o mesmo tecido da calça, tem bolsinho funcional, tá, gente? ó, bolsinho funcional, ela é maravilhosa, é uma peça nova, sem uso, tá, gente? Ela é estilo uma calça capra que a gente fala, né? Atrás ela não tem bolsinho, é aquela calça que ela fica mais justa no corpo, sabe? Tipo legging mesmo, gente, fica linda, veste super bem, tem bastante elastano, muito confortável, ela vai vestir um tamanho 46, tá, gente? Um tamanho 46, ela é muito top mesmo, linda, 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 eu vou mostrar aqui pra vocês, ela tem essa abertura aqui também, ó, que dá pra você usar com tênis, você pode usar com sapatilha, você pode usar com salto também, fica bem bonita, então, é uma peça que você vai aproveitar muito, 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 top demais, eu vou passar a medida dela pra vocês, tá? Ela tem esse friso aqui também que dá toda a elegância na peça, gente, linda, 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 peça número 18, ela vai de 85 a 97, de cintura, de quadril, de 110 a 117, comprimento 78, e ela tá 49 reais, essa calça nova, gente, linda, maravilhosa, com bastante elastano pra você ficar confortável o dia todo, tenho certeza que você vai arrasar nos looks com ela, tá bom? Top demais. Vamos agora para a peça número 19 de hoje, gente, a peça número 19 de hoje é uma blusa incrível, de linda, começando por essa cor maravilhosa, né, gente, que é um verde petróleo, ela tem essa manga diferenciada, uma manga alongada, bem bonita, tem essa gola também, gente, super linda, super elegante, ela é dessa marca aqui, ó, é um moletinho, tá, gente, de ótima qualidade, ela vem com esse cintinho, que é a coisa mais linda, gente, ó, você pode usar com o cinto, e você pode tirar o cinto também, se você preferir, tá bom? Olha que linda que é, mas eu acredito que com esse cinto, gente, fica a coisa mais linda do mundo no corpo, toda linda, toda elegante, pra você arrasar nos seus looks, é uma peça nova, sem uso, tá, gente? Incrível, incrível mesmo, pra você fazer vários looks lindos, olha que charme que é, gente, imagina no corpo, como que vai ficar linda, ela é um tamanho M, tá? Muito top mesmo, e muito bonita, eu fiquei encantada por ela, linda, 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 até com a leg, vai super bem, né? Peça número 19, ela vai de 97, a 102 de gusto, e ela tá saindo 42 reais, essa blusa maravilhosa, linda, 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 pra você arrasar nos seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá, que eu faço a sua reserva, vale muito a pena, gente, uma blusa, pra você ter pra vida também. Vamos agora, para a peça número 20 de hoje, gente, a peça número 20 de hoje, é um vestido, todo lindo, todo maravilhoso, que eu fiquei encantada também, por essa peça, achei super lindo, olha o detalhe que ele tem aqui, gente, olha a delicadeza dessa peça, que coisa mais linda, é como se fossem umas pérolas, com a mesma cor dessa renda, né? Que dá todo o charme e elegância na peça, ele é um vestido muito lindo, gente, com esse azul marinho de fundo, ele vem com essa estampa de flores também, super combinou, é uma peça maravilhosa, ele vai mexer em um tamanho plus, tá? Muito lindo mesmo, muito elegante, tem um comprimento bem bacana também, ó, ele tem, gente, um passante aqui, que se você quiser, você pode usar um cintinho também, e deixar ele modelado na cintura, da forma que você preferir, ou pode usar ele mais larguinho, mais soltinho ao corpo também, tá? Ele é forrado, deixa eu mostrar pra vocês, ó, ele tem fogo, tá? Então, é uma peça bem gostosa, o tecido dele é um crepe, tá? Bem gostoso mesmo, bem bonito, olha a manga que linda, gente, uma graça essa peça, lindo, 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 pra você colocar com uma sandália bem bonita, com uma sapatilha, vai arrasar, né? Peça número 20, ele vai de 114 a 122, de busto, de cintura, de 94 a 105, de quadril, de 114 a 126, comprimento 106, e ele tá 54 reais, esse vestido lindo, maravilhoso, pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, vale muito, muito a pena. Vamos agora para a peça número 21 de hoje, gente, a peça número 21 de hoje, é uma peça linda também, maravilhosa, eu sou suspeita de falar, porque eu amo t-shirt, né, gente? Olha a lindeza que é essa t-shirt, olha essa cor, gente, que coisa mais linda do mundo, super mega elegante, né, uma peça bem bacana mesmo, tanto pra gente usar com calça, com shorts, é uma peça bem coringa, ela tem uns brilhinhos aqui, ó, não sei se dá pra ver aí no vídeo, tá vendo, gente, ó, ela tem uns brilhinhos bem bonita mesmo aqui, aonde tá escrito, né, e ela tem essa estampa toda linda, é um tecido bem gostoso, bem confortável mesmo, gente, ela vai vestir aí no tamanho G, tá? Se você usa um tamanho G, vale muito a pena, é uma peça bem gostosa, pra gente fazer vários looks lindos, uma calça jeans, um tênis, gente, branquinho, vai ficar lindo também, uma sapatilha, uma anabela, com shorts, então você consegue usar aí de várias formas, olha a etiqueta dela que linda, gente, tá vendo? Uma peça maravilhosa, com qualidade incrível, tá? Linda, linda, linda. Peça número 21, ela vai de 100 a 104 de busto, e ela tá 39 reais, essa t-shirt maravilhosa, pra você arrasar em seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá, que eu faço a sua reserva. Linda, 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 gente. Vamos agora para a peça número 22 de hoje. Gente, a peça número 22 de hoje, é uma peça linda, super, mega, elegante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. É uma peça nova, tá? Lindo, lindo, lindo. Essa estampa também é uma estampa super atemporal, que nunca sai de moda, então você sempre vai estar usando aí, tá, gente? Ele é um blazer muito top, é da Shein, tá, da Shein, é um blazer novo, sem uso. Ele tem aqui esses botões, todo lindo, né, gente? Que tem um recorte aí, bem diferenciado mesmo. Aqui parece ser um bolso, mas é só uma lapela. Ele é todo forrado, ele é um tecido bem fininho, tá, gente? Mas ele é todo forrado, tem um acabamento incrível, como você pode ver. Ele é forrado aqui na manga, e ele é forrado aqui na parte de dentro também, eu já vou abrir para vocês verem. É uma peça linda, gente, você consegue fazer vários looks maravilhosos, com calça jeans, você consegue usar com uma calça branca, com uma calça preta também, com saia, com vestido, então vai valer muito, muito a pena. É uma peça linda que eu tenho certeza que você vai usar muito, muito, muito e muito elegante também. Vou mostrar ele abertinho para você ver como que ele fica, tá bom? Ó, meus amores, só para vocês terem uma ideia de como ele fica aberto, e para eu mostrar o acabamento dele por dentro também, para vocês terem uma noção da lindeza dessa peça, tá? Uma peça incrível, você pode usar aí meia estação, porque ele não é quente, se tiver mais frio, você pode usar com uma gola alta, mais quentinha por baixo também, que vai super aquecer. Então, você consegue usar de várias formas esse blazer lindo, gente, da Shein, tá? Maravilhoso. Peça número 22, ele vai de 110 a 114 de busto, e ele tá 69 reais, esse blazer novo, tá, gente? lindo, 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 para você arrasar aí nos seus looks. Se você gostou, já me manda lá, que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 23 de hoje. Gente, a peça número 23 de hoje, é uma calça branca, maravilhosa, super coringa, é uma calça branca flare, tá, gente? Ó, como vocês podem ver, ela não é aquele flare muito, muito aberto não, né? Você consegue usar com calçado baixo também, tem bolsinho funcional aqui na parte da frente, tem bolsinho funcional aqui na parte de trás também, tem esse botão também todo lindo, gente, todo maravilhoso, rosé gold com prata, né? Ela é dessa marca aqui, ela vai mexer em um tamanho 46, tá, gente? Ela tem aqui também esse friso, que é bem bonito, que deixa a peça super linda e super elegante, ela é um sárgio com elastano, tá bom? Calça branca nunca demais, né, gente? É super coringa aí, que a gente consegue fazer vários looks maravilhosos com ela, vale muito a pena. Cintura alta também, peça número 23, ela vai de 82 a 93 de cintura, de quadril de 107 a 113, de comprimento 120, e ela tá 42 reais. mais essa calça linda, maravilhosa, pra você arrasar aí nos seus looks, tá bom? uma calça branca flare, linda, 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 linda. Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vamos agora para a peça número 25 de hoje. Gente, a peça número 25 de hoje é uma blusa toda linda, toda maravilhosa, que eu fiquei encantada na hora que eu achei essa peça. Eu já logo fiz o garimpo dela, né, gente? Que é uma peça bem bacana, eu acho super linda. Ela é daquela marca Fendi, né, gente? Ela tem esses Fs aqui, que é daquela marca Fendi. Super confortável, mega elegante, pra você usar sozinha, pra você usar com blazer preto por cima, a gente fica a coisa mais linda do mundo. Tem bastante elastano, super confortável, tá? Ela tem essa golinha levemente alta também, que dá um charme e elegância na hora que a gente feche. Ela vai vestir aí um tamanho P, um tamanho M pequeno, tá? Vou passar a medida dela pra vocês. É uma peça nova, sem uso. Peça número 25, ela vai de 90 a 96 de busto, e ela tá 36 reais, essa blusa linda, maravilhosa, pra você arrasar em seus lucros, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 26 de hoje. Gente, a peça número 26 de hoje é essa calça de alfaiataria, maravilhosa, linda, 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 nesse tom de verde incrível, né, gente? Olha o charme e elegância que é essa peça. Ela vem com esse cinto também, que é o mesmo tecido da calça, tem bolsinho funcional, ela tem esse friso aqui também, que dá toda a elegância, tá, gente? Ela tem um corte mais retinho, ela não tem bolso aqui na parte de trás, tá? É uma calça maravilhosa pra você arrasar nos seus looks, fazer vários looks lindos com ela, combina com várias cores de blusa também, ela é um tamanho GG, tá? Ela vai vestir aí um tamanho GG, tem bastante elastano, super mega confortável, fica linda no corpo, gente. Top demais. Vou passar a medida dela pra vocês, tá bom? Peça número 26, ela vai de 88 a 95 de cintura, de quadril de 110 a 116, comprimento 108, e ela tá 54 reais. Essa calça nova de alfaiataria, maravilhosa, pra você arrasar nos seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá, que eu faço a sua reserva. Vamos agora para a peça número 27 de hoje. Gente, a peça número 27 de hoje é um tricô maravilhindo, top, top, top. Dá uma olhada, gente, no caimento que tem essa peça, na lindeza que é esse tricô. Eu fiquei encantada na hora que eu encontrei. Ele é um tom de vinho e ele vem com esse detalhe branco que também faz toda a diferença na peça, que fica lindo na hora que a gente veste, pra gente usar com uma calça jeans, pra gente usar com uma lega. Ele tem esse bico alongado, tá vendo? Fica lindo, gente. Fica lindo no corpo mesmo. É uma peça super quentinha, é uma peça nova, tá? Sem uso. Maravilhoso esse tricô. Vale muito a pena. Tem bastante elastano. Ele vai vestir desde um tamanho P até um tamanho M, tá, gente? Vale muito, muito a pena. É uma graça, ó. Super lindo, maravilhoso. Peça número 27. Ele vai de 90 a 98 de busto e ele tá saindo 49 reais. Esse tricô lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena pra você compor aí vários looks com ele. Tenho certeza que você vai arrasar. Top demais. Se você gostou e é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Lindo, lindo, lindo. Vamos agora pra peça número 28 de hoje. Gente, a peça número 28 de hoje é uma peça incrível de lindo. É esse macacão jeans muito top. É um macacão novo, tá, gente? Sem uso. É aquele jeans bem levinho, bem confortável mesmo, pra você arrasar aí. Super lindo, super elegante. E, além disso, muito confortável, gente, que é o que a gente precisa, né? Dá uma olhada na qualidade dessa peça, no acabamento que ele tem, gente. Olha pra isso. Ele tem esses bolsinhos aqui que dá todo o charme e elegância na peça. Ele é um tamanho 46, tá, gente? Ele é um macacão novo, tá? Lindo, lindo, lindo. Faz parte das peças novas que a gente traz aqui pra vocês também. Ele tem esses botõezinhos aqui que dá todo o charme e elegância na peça. Ele tem também ajuste na cintura que você pode estar regulando aí conforme a sua cintura, tá? Você pode estar ajustando ou você pode estar soltando mais. E ele tem bolsinho funcional também na lateral dos dois lados, tá, gente? Que deixa a peça super linda e super elegante. Ele tem um corte mais retinho. Olha que lindo que é essa peça, gente. É muito top. De verdade. É uma peça pra você ter pra vida aí também no seu armário. Usa ele com tênis, fica lindo, né? Um tênis baixinho, branquinho, uma sapatilha, uma rasteira, gente. Um salto. Então, você vai conseguir fazer vários looks maravilhosos com esse macacão, gente. É top demais, né? Lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena. Peça número 28. Ele vai de 109 a 114 de busto, de cintura de 90 a 100, de quadril de 112 a 116, comprimento 149, e ele tá saindo 114 reais. Esse macacão novo, tá, gente? Um macacão jeans. Você sabe que o jeans é pra toda a vida, né? Então, vale muito, muito a pena. Se você gostou e é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito, muito a pena. Lindo, lindo, lindo. Vamos agora para a peça número 29 de hoje. Gente, a peça número 29 de hoje é um sapato que eu tô encantada por ele também. Olha a lindeza desse sapato, gente. Fala se não é a coisa mais linda do mundo. E o melhor de tudo, a qualidade desse sapato é incrível, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. A qualidade dele, tá vendo? Aqui ele é um croco, tá, gente? Olha, ele é um croco. E aí ele vem com esse zíper aqui. E ele tem esse biquinho quadrado também, que dá todo o charme, ó. Vou abrir pra vocês verem. Olha a qualidade dessa peça, gente, por dentro, tá vendo? Ele é couro mesmo, ó. Vem do couro, gente, ó. Incrível. Tem esse elástico aqui que facilita muito aí na hora da gente calçar, né? Ele é um tamanho 36, gente, ó. Tá em ótimo estado, em perfeito estado, tá? É um sapato incrível. Lindo, lindo, lindo. Fica maravilhoso pra gente fazer vários looks lindos com calça jeans, uma calça de alfaiataria também, uma camisa. Fica perfeito, né, gente? Se você calça um tamanho 36, vale muito, muito a pena. É uma peça pra você ter pra vida também, gente. Pra vida. Ele tá em perfeito estado, ó. Em perfeito estado. Uma peça dessa nunca acaba, porque a qualidade dela é top demais. É couro mesmo, né? Lindo, lindo, lindo. E o saltinho quadradinho também, que é bem confortável, não é um salto muito alto. Então, você consegue usar pra trabalhar, pra sair, fazer vários looks maravilhosos com ele. Lindo, gente. Vale muito a pena. Tamanho 36. Peça número 29, tamanho 36, ele dá 59 reais. Esse sapato maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Se essa é a numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá bom? Vale muito a pena, gente. Vamos agora para a peça número 30 de hoje. Gente, a peça número 30 de hoje é uma bolsa maravilhosa. e eu fiquei encantada por essa peça. Achei um charme, gente. É uma mochilinha maravilhosa com essa cor que combina com tudo. E ela vem com essas franjas também que tá super em alta, tá super na moda, né? Olha que linda que é. Tá vendo? Ela tem as alças aqui e o material dela, gente, é muito gostoso. Lembra muito um couro mesmo, sabe? É bem confortável. E aí, ela vem com essa fivela aqui que tem um botão de pressão. E aqui, ela tem o... Deixa eu abrir aqui pra vocês. ela tem esse fechinho aqui, ó, que você abre e ela tem uma profundidade bem bacana, gente, que é bastante coisa mesmo, tá vendo? A profundidade dela é bem legal. Ela tem um... um bolsinho aqui que você pode colocar documento, aí as outras coisas você pode colocar aqui no fundo. É uma bolsa bem prática mesmo, gente, bem bacana, que vale muito, muito a pena pra gente sair, pra gente usar e ir pra trabalhar, né? Então, ela é bem prática mesmo, tá super nova, super conservada, vale muito a pena. Deixa eu só colocar aqui pra vocês terem uma noção. Olha a lindeza, gente. Maravilhosa, né? Top demais. Linda, linda, linda. Incrível. Aí, pra você aproveitar. Linda, linda, linda. Peça número 30, ela tá saindo 49 reais essa bolsa linda, maravilhosa, pra você arrasar em seus looks, tá bom? Se você gostou, já me manda lá que eu faço a sua reserva, gente. Linda, linda, linda. Vale muito a pena. Top demais. Vamos agora para a peça número 31 de hoje. Gente, a peça número 31 de hoje é um tênis, é um New Balance, maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E o conforto, então, nem se fala, né, gente? É muito top demais. Ele é um tamanho 36, tá? Ele vai calçar em um tamanho 36. Não sei se eu consigo mostrar aí pra vocês. Olha a lindeza dessa peça, gente. É um tênis original mesmo, tá? Lindo, lindo, lindo. Pra gente usar aí no dia a dia, pra gente usar pra trabalhar também, pra fazer caminhada, fazer academia. Ele não tem rasgo, tá, gente? Ele tá em perfeito estado. O único detalhe mesmo é que ele tá faltando a palmilha que vem dentro, ó. Mas aí você pode colocar de algum tênis que você já tenha ou comprar uma palmilha que eu não consegui na correria. Não deu tempo mesmo, tá, gente? Então, assim, vale muito a pena. Você pode ver que ele tá em perfeito estado. Uma peça muito, muito top mesmo que vale muito a pena pra você arrasar. Se você calça aí no tamanho 36, olha que lindo que ele é, gente. Pra usar uma calça jeans, uma t-shirt, né? Dá pra fazer uma composição com blazer também. Dá pra você aproveitar aí de várias formas, tá? Mil balas e tamanho 36, gente. Lindo, lindo, lindo. Encantada pra esse tênis. Peça número 31, ele tá saindo 59 reais. Tamanho 36, tá, gente? Vale muito, muito a pena. Se é a sua numeração, já me manda lá que eu faço a sua reserva, tá? Top, gente. Top demais. Lindo, lindo, lindo. Maravilhinhas do meu coração. Deixa eu mostrar pra vocês essa saia linda que eu tô usando hoje. Que eu fiquei encantada. Na hora que eu provei, eu falei, não, eu tenho que levar essa saia pro vídeo porque, às vezes, a gente olhando não tem noção do quanto ela fica linda no corpo, né, gente? É um modelo sereia, né? Olha como ela veste bem. Tem bastante elastano, super mega confortável, como vocês podem ver. Tem esse acabamento perfeito aqui na barra, que dá todo charme e elegância na peça. Olha como ela é linda, gente. E o conforto. Então, parece que você nem tá usando nada de tão gostosa que ela é. Aqui na parte de trás, olha como ela é linda também. Veste super bem também, tá vendo, gente? Um comprimento bem bacana mesmo. E ela vem com esse cinto aqui também, que é o mesmo tecido da saia, né? E ela tem essa fivela aqui toda linda. Ela é cintura alta. É uma peça incrível, gente. Você consegue usar com várias cores de blusa, de camisa. Você consegue fazer várias composições lindas com ela. Minha etiqueta fala que é um tamanho G, mas ela vai vestir melhor aí no tamanho M, tá? Top, gente. Top demais. Muito linda, muito confortável e muito elegante também. Se você gostou, já me manda lá. Falei, Liz, quero a sua saia. Muito linda, gente. Vale muito a pena, de verdade. Maravilhindas no meu coração. Foram todas essas peças do garimpo de hoje. Desejo muito aí que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no WhatsApp que a gente vai se falando. Se você é novo no canal, chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal e gostou das nossas peças, quer ver mais peças lindas como essa, já vai lá, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificação na opção toda, tá, gente? Pra que o YouTube te avise todas as vezes que a gente for subir os vídeos aqui e você não perca as peças lindas que a gente traz pra vocês, tá? E você que sempre tá aí com a gente, aproveita pra curtir, comentar também aí porque o YouTube entende que você tá gostando e ele sempre vai tá mostrando os nossos vídeos pra vocês, tá bom, gente? Então, isso é bem bacana, ajuda muito aí. Quero agradecer pelo carinho, pela presença de cada um de vocês em mais um vídeo aqui com a gente, né? E minha gratidão de verdade. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, me chama aí que a gente vai se falando, tá? Um beijo no coração, aquele abraço bem, bem apertado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!